Teve muita coisa louca, assim, teve... Tem uns casos, assim, tem coisa que é muito engraçada que tem coisa que é desastre, né? Por exemplo, coisa boa, assim, coisa de eu me lembrar de parar, assim, enquanto eu tô tocando e pô, eu tô aqui. Foram duas noites lotadas no Santo Isabel acompanhando o Elza Soares, tocando violão e guitarra, né? E eu, em 2015, eu tinha feito o curso de violão popular, mas eu nunca trabalhava muito com violão, eu sempre fui guitarrista, né? Então, chegar e tocar samba do lado de Elza, né? E tinha uma música que era Eu e Ela, Eu e Ela, samba. Até a galera entrar, ela já tinha cantado estrofe, refrão, tal, não sei o quê, já tinha cantado a música toda, a galera só entrava no giro. Eu tive que botar pra torar ali, eu tinha que gravar. Inclusive, esse vídeo tá no YouTube, mas eu não apareço. Quem gravou tava na plateia e só focou nela. Mas foi bom, porque eu achei um dia e fiquei feliz. Assim, eu já falei pra tomar cuidado com o cachorro em cima do palco. Essas tocadas que a gente faz, né? No carnaval. No carnaval. No carnaval. Música 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 Música